Vocês sabem que todo cuidado é pouco quando se fala de equipamentos eletrônicos e que podem ser hackeados. Mas um caso tem chamado a atenção. Os jogadores olímpicos dos Estados Unidos foram orientados a trocar os telefones celulares por aparelhos descartáveis antes das Olimpíadas de inverno que começa no mês que vem em Beijing, na China. Vamos entender melhor essa história. O Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos está orientando os atletas para que troquem os telefones celulares por aparelhos descartáveis antes dos Jogos Olímpicos de inverno, que acontecem no mês que vem em Beijing, na China. Segundo reportagem do Wall Street Journal, a preocupação está vinculada a um software malicioso chinês e questões de vigilância. Os avisos teriam sido dados duas vezes no ano passado, recomendando aos atletas para deixarem os telefones e laptops em casa para evitar possíveis vigilâncias durante os Jogos. Além dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Holanda também alertaram os atletas para não levarem dispositivos pessoais para o país do evento. A China é conhecida por usar tecnologia para vigiar a população, além de muitas vezes censurar as mídias sociais. Em junho de 2020, uma pesquisa da empresa de segurança cibernética móvel Lookout revelou que grupos de hackers chineses usaram malware para Android para coletar dados de minorias étnicas em todo o mundo, por exemplo. Mais recentemente, um relatório do Citizen Lab apontou que o aplicativo móvel oficial dos Jogos Olímpicos de inverno deste ano, chamado MAI 2022, possui graves falhas de segurança. Segundo os pesquisadores, foram encontradas vulnerabilidades de SSL e criptografia, além de uma espécie de gatilho para censura de termos indesejados. Depois que os Jogos Olímpicos de inverno terminarem, esses dispositivos descartáveis vão ser destruídos assim que as equipes retornarem da capital chinesa. A Electronic Arts anunciou que vai produzir mais três jogos da saga Star Wars. O primeiro título vai continuar a história contada em Star Wars Jedi, Fallen Order. Vamos só acompanhar agora todos os detalhes. Os fãs de games e de Star Wars têm motivos para comemorar. A Electronic Arts confirmou a produção de três novos jogos da saga em parceria com a Respawn Entertainment, mesmo após o final do acordo de exclusividade. O primeiro título vai ser uma continuação de Star Wars Jedi Fallen Order, que também vai ser dirigido por Stig Asmussen, o responsável pelo jogo anterior. A Respawn também trabalha em um jogo de tiro em primeira pessoa de Star Wars, que vai ser dirigido por Peter Hirschman, que tem experiência com o gênero e com a franquia, inclusive servindo como vice-presidente de desenvolvimento da LucasArts. Por fim, a EA vai produzir um game de estratégia de Star Wars, desenvolvido pelo estúdio Beat Reactor, um novo estúdio anunciado recentemente, sendo formado por veteranos do estúdio X-Con, o Firaxis Games. A produtora de games assinou um acordo de exclusividade com a Disney em 2013, dizendo para os investidores que a parceria duraria pelo menos uma década. A exclusividade terminou, no entanto, no ano passado, quando a Ubisoft anunciou o desenvolvimento do próprio jogo de mundo aberto de Star Wars, seguidos de Zynga e Quantic Dream, que também têm projetos envolvendo a franquia. Mas a parceria entre a EA e Star Wars segue viva com pelo menos esses três novos capítulos. E que a força esteja com todos!